Olá a vocês, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, vem para a Fábrica de Cultura comigo, eu, Esmeralda Moraes, professora de dança cigana da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, e convido você a esse mês, esse mês está imperdível, recheado, Rusca Romar ou Dança Cigana Russa, vai perder? Acho que não, né? Então vamos lá, vamos aprender, serão quatro aulas maravilhosas, chale, mãos, expressões, saia, Rusca Romar, Dança Cigana Russa, não perca! Boa tarde, bem-vindas! Hoje a gente vai ter uma aula muito legal, na verdade eu vou dividir essa aula em quatro, né? A gente vai começar aproveitando já as nossas aulas de chale, e aí nós vamos dividir essa aula em quatro, e hoje nós vamos conversar sobre a Rusca Romar. O que seria essa Rusca Romar, né? Nada mais é do que a Dança Cigana Russa, aquela dança que todo mundo ama, todo mundo adora. Vamos aí desmistificar um pouquinho sobre essa Dança Russa, vamos falar um pouco da cultura, e vamos dividir aí essa aula em quatro aulas muito legais para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês se identifiquem aí com a Rusca Romar. Bom, meninas, então vamos lá. Cané de papel na mão, vamos começar a anotar, né? A influência do povo cigano dentro da Rússia, né? Geralmente, quando a gente fala Rusca Romar, não quer dizer que esse Rusca Romar se refere unicamente à Dança Cigana Russa. Os Rusca Romar, eles são descendentes geralmente da Polônia, Ucrânia, Romênia, são ciganos que eram nômades, né? E aí migraram para a Rússia e vieram aí acrescentar, juntando com a origem, juntando como sempre os ciganos fazem, assimilando aí a cultura da Rússia, o balé russo, o folclore russo, né? E trazendo aí passos, né? Que se uniram à dança romanê, que é a dança cigana, com o folclore russo, né? Os ciganos, eles foram perseguidos, eles foram expulsos por Napoleão, né? Então, tanto na época da invasão napoleônica, como na época das guerras mundiais. Então, os ciganos foram mandados embora, eles foram tirados da Rússia e aí eles retornam, né? Para a Rússia, juntos, formando esse grupo cigano, né? Eles viviam de cavalos, viviam de música, de dança, de cartomancia e aí eles vieram com essa influência muito forte dentro da dança e da música, que hoje o Rusca Romar é um dos maiores grupos que existe de ciganos, né? Trazendo essa influência da dança. É legal vocês perceberem que o frio tem uma influência. Às vezes as ciganas dançam de bota, às vezes a roupa é mais pesada, às vezes o chale é mais pesado. Lembra que eu falei sobre o chale com vocês? Então, o chale, ele é mais pesado. A dança, ela é mais sentida, né? Ela é a dança que a gente pode chamar de explosão de alegria. É quando ela começa a introspectiva e ela explode. Isso é uma característica muito grande da dança cigana russa, tá? Prestem bem atenção nessas dicas que vai ser legal. O figurino, gente, o figurino é uma coisa, é maravilhoso. É um dos que mais se assemelha à nossa dança cigana artística brasileira. Ele é muito parecido. Elas, sim, elas usam moedas, elas usam colares, elas usam lenços, elas usam apetrechos pendurados, muita medalhinha. Então, podem abusar aí do figurino. Por que o figurino da Rusca Romar é muito florido? Porque as ciganas, elas vêm aí comemorando a chegada da primavera. As danças surgiram, né? Como uns festejos na Rússia, comemorando a chegada da primavera. Então, geralmente, as roupas da dança cigana russa são muito floridas, muito coloridas, não importa a diferença de cores que se usa em cima e embaixo, mas tem que ser um colorido, maravilhoso, bonito, grande. Por quê? Porque elas fazem movimentos que são necessários saias gigantescas para poder fazer esses movimentos, certo? Então, aí a gente falou um pouquinho, resumindo, né? Para não perder muito tempo, sobre figurinos, sobre a dança, sobre a influência dessa cultura maravilhosa que vem do balé russo, né? Os homens, eles pouco, eles dançam bem menos, mas eles sempre usam movimentos imitando percussões no corpo, batidas, pulos. É justamente o balé da Rússia. Se vocês perceberem, tem uma influência muito grande. E aí vocês vão perceber essa comparação, certo? Então, agora vamos trabalhar, né? Vamos embora, vamos falar um pouco sobre o Charlie, aí que é a nossa primeira aula sobre a cultura. Se tiver alguma pergunta, escreve aí, pergunta aí que eu teria o maior prazer em responder. Meninas, o Charlie não seria adequadamente esse, seria um Charliezinho menor, mas florido assim, ó. A estampa da roupa de vocês pode ser assim, bem florida também. Pode fazer o conjunto de saia com blusa, as blusas de manguinha, geralmente tem as mangas, né? E lá faz frio, né? Não deixem de usar sapatinhos, porque a música romana é de dança de sapato, dificilmente dança descalço, ou de bota, pode ser também, dependendo da estação do ângulo, tá? Então, pessoal, os movimentos que eu vou fazer. Ó, quando eu faço movimentos giratórios, eu não vou fazer aqueles movimentos espanhóis, que olha o corpo, que centraliza. Não, eu vou fazer movimentos mesmo delicados, ó. Delicados, de passar pra trás, e quase nunca eu vou usar ele longe do meu corpo, que eu vou sempre estar girando e abraçando. O chale, ele vai ser usado de uma forma que abraça, 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 abraça. Eu também posso usar, ó, eu também posso usar o meu chale no ombro, sempre fazendo esses movimentos, é um movimento muito, muito tradicional, ó, da dança russa, tá? São os movimentos de ombro, tanto assim como aqui, mas sempre com aquela coisa de choro, né? Parece um choro, que eu pego também e eu faço os movimentos que eu faço na saia, sempre, ó, de abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Então, esses são movimentos que eu posso estar usando, posso estar fazendo drama aqui, ó, ó, sempre no começo das músicas, eu faço esse drama, eu posso ir no chão, eu posso colocar ele aqui atrás, posso ir no chão, ó, descer com o meu ombro, ó, fazer movimentos de chão, fechar, trazer ele pra cá, fechar, e fazer esses movimentos mais dramáticos. Pá, 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 pá. Certo? Porque eu faço esse pezinho aqui, ó, esse pezinho é o pezinho que vocês vão aprender, depois, né? Nas outras aulas, que é o pezinho que pula. Elas trabalham com muito pulo. Então, esse movimento que eu faço com o violino, a princípio, ele é todo aqui, ó. É todo pulado, ó. Pá, 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 pá. Então, é tum, 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 tum. Então, eu vou estar sempre, ó. Pá, ó, pá. Pá, pá, pá. Ó, pezinho sempre aqui, ó. Atrás. E o outro pulando, ó. Ó, pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vingo! Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto